Do dia 21 de setembro de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Mônica Francisco Atila Nunes, justificar o atraso da deputada Renata Souza. Presente também as assessorias dos deputados Valdeque Carneiro e Tia Ju. Dou por abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária com a seguinte pauta, oitiva da doutora Renata Tavares, defensora pública, primeira vice-presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Dayane Kuperman, conselheira da Associação Religiosa Israelita, membro da Comissão de Combate à Intolerância Intolerância Religiosa, da senhora Ialorixá Tânia de Ansan, mãe Tana de Ansan, e da senhora mãe Márcia de Oxum, idealizadora do projeto social Matrizes que Fazem. Agradecendo a presença de todas e todos, daqueles que acompanham rotineiramente as audiências da CPI da Intolerância Religiosa, registrando a presença da assessoria do deputado Noel de Carvalho, vamos iniciar os nossos debates com a apresentação da doutora Renata Tavares e cada palestrante terá 15 minutos para os seus argumentos, pedindo desculpa pela rigidez do tempo, mas nós teremos que encerrar a nossa audiência às 12 horas, uma vez que teremos logo em seguida sessão plenária para tratar de questões relativas à previdência e a direitos e garantias dos servidores. Então, doutora Renata, a senhora tem 15 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Eu queria cumprimentar a todas e todos que estão aqui hoje, na pessoa da senhora, doutora Marta Rocha, deputada Mônica, doutora Nátila, enfim, todas as pessoas que estão aqui. E eu fiquei muito feliz e um pouco temerosa quando recebi esse convite para participar dessa CPI, porque hoje em dia fala em CPI, a gente fica meio com medo, né? Enfim, será que eu entro no HC ou não entro? Enfim, sobre a questão da intolerância religiosa, a minha experiência que eu tenho para compartilhar aqui com vossas excelências e com as pessoas que estão aqui é o seguinte, eu sou defensora pública, titular do núcleo do Tribunal do Júri da Baixada Fluminense, do Duque de Caxias. Agora eu estou, me removi, estou no segundo tribunal. E lá, a gente, desde muito cedo, a gente teve acesso, a gente tem acesso a vários tipos de... Como você, quando você trabalha no Tribunal do Júri, você vê que o réu que senta ali já é um fruto de várias violações de direitos humanos, você começa a entender que você precisa trabalhar em outras áreas para você entender o que levam aqueles processos, os processos que levaram aquela pessoa a chegar a sentar até ali. E por que eu estou falando isso? Porque desde que eu comecei a trabalhar em Duque de Caxias, a gente começou a desenvolver vários trabalhos em relação à educação e direitos humanos fora da lógica do sistema de justiça. Então, aqui a minha fala é basicamente isso, é um pouco da minha experiência dentro do sistema de justiça, com a questão da intolerância religiosa, e um pouco do que eu aprendi nos territórios da Baixada Fluminense, com a nossa ida, com as organizações sociais que a gente fez lá. Como defensora pública, titular do júri, o que mais me chama atenção é a forma como o sistema de justiça trata de forma discriminatória às pessoas que professam religião de matriz africana. E quando eu falo isso, me vem à mente uma cena de um processo que eu tenho em Duque de Caxias, e aqui fica a sugestão para que vocês... não sei se a CPI... eu acho que a CPI pode fazer isso, de pegar esse processo, porque era o caso de uma criança que tinha sido... apareceu morta, e três pessoas que professavam uma religião... acho que era... eu acho que era evangélica, né? Ela apareceu... a mãe dela frequentava um centro de um bando, eu não sei qual que era a religião, mas a mãe dela frequentava esse centro, e a mãe da criança que foi assassinada, e a criança apareceu morta. Quando a criança apareceu morta, as investigações foram no sentido de pegar as pessoas que estavam frequentando aquele centro, e logo confundir aquilo com o que eles chamam de magia negra. E eu achei interessante aquele processo, porque tinham três testemunhas evangélicas que tinham visto um cara sair de lá da casa, ou estava perto, enfim. E rapidamente esse cara foi preso, está preso até hoje, se eu não me engano, nem o STJ solta, já fiz um monte de habeas corpus, o pessoal adora botar a culpa na defensoria quando o cara está preso, mas todo mundo esquece que é o sistema de justiça que mantém. Mas, enfim, e aí era uma das pessoas, essas três testemunhas foram prestar depoimento, e prestaram depoimento numa coisa que a gente fala, que a gente chama que é o hearsay, é o ouvir dizer. Então elas tinham ouvido dizer que fulano de tal estava lá perto, ouviram dizer numa sessão que a mãe tinha feito uma promessa que ia matar a filha e ia ficar rico, umas coisas, assim, bizarras. Mas o que mais me marcou foi quando a dona do centro vai prestar depoimento e o juiz começa a fazer perguntas para ela, para a testemunha, aí tem uma hora que ela fala assim, doutor, ninguém mais bate macumba. Essa foi a expressão, vocês vão me desculpar, mas são as expressões literais que eu vi nesse dia da audiência, que eu acho que está gravado. Ninguém mais bate macumba e sossegado em Duque de Caxias. Era uma coisa nesse sentido. Tipo, cara, a gente corre risco, a gente não tem mais autorização para fazer isso. Nesse interim eu fui procurada pelo pessoal ligado à Prefeitura de Duque de Caxias porque eles queriam regularizar os terreiros. Porque regularizando os terreiros as pessoas tinham acesso à IPTU, à isenção de IPTU, um monte de coisa assim. E aí a gente fez uma reunião lá em Caxias, lá na sede da Defensoria Pública, onde a gente já ouviu as pessoas falando, um dia lindo, gente, a Defensoria estava toda colorida. Eu fico emocionada quando falo disso. Mas o que foi muito triste nesse dia é ouvir a reclamação das pessoas, que realmente era uma situação muito difícil, do tipo os terreiros serem invadidos e as pessoas não poderem mais professar os seus sagrados. E aí o que eu descobri, eu fiquei muito revoltada com aquilo. A gente chegou até a fazer, a gente fez lá, o meu gabinete, o júri de Caxias começou a fazer o processo de legalização, a gente legalizou um monte deles. E aí eu comecei a tentar querer, como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão sofrendo esse perigo de não poder mais professar sua religião nesses territórios. E aí eu fui buscar as informações, uma espécie de investigação defensiva. e o que a gente descobre é que tem uma ligação com grandes traficantes que parece que domina um território, um determinado território ali. Todos os territórios dele não podem ter local onde as pessoas batem macumba. Eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, isso não é de respeito, tá? Por favor. Essas expressões que eu ouvi, tá? E aí eu fui na unidade prisional conversar com ele. Eu falei, conversar com ele não, ele era de uma determinada facção. Eu falei, olha, eu quero entender o que está acontecendo aqui, por que as pessoas não podem mais fazer o que elas querem fazer. Ah, não pode, não pode, não pode, o sujeito não deixa. Entendeu? Então, eu acho assim, cá, em determinados territórios, especialmente o que eu estou falando, é ali na Saracuruna, Taquara, por ali, na Baixada Fluminense, você talvez, eu não sei como é que é, porque eu não lido com esse, eu não sei investigação, eu não sei sobre investigação criminal, eu só sei que o que eu vi ali, que tem essa pessoa, esse traficante, parece que é o dono, não sei qual é a expressão, que nesses territórios as pessoas não podem professar a sua fé. E, para terminar, a história do Marcos, que eu acho importante, que saiu até, não sei se vocês já chamaram, convidaram o Marcos aqui, e o Marcos foi expulso da casa dele, porque, assim, a gente está discutindo agora, o Brasil está discutindo o marco temporal, a história de vida das pessoas, porque, quando a gente vai falar de marco temporal de terras indígenas, a gente não está falando da relação com a terra, a gente está falando da relação com a existência. Então, o Marcos é um cara que nasceu e criou ali naquela comunidade, naquela casa, ali ele construiu o seu sagrado, e um belo dia ele estava lá, batendo na porta dele, e falou assim, não pode mais bater macumba aqui. Por isso que eu insisto nessa expressão, tá, gente? Porque a expressão é essa, não pode mais bater macumba aqui. E aí, aquela casa, que a história de vida dele, que a relação dele com a terra, foi retirar, ele teve que vender, assim, a casa deve, sei lá, 250 mil reais, ele teve que vender por 50 mil reais, e sair fora dali de retirar o sagrado para ele não poder, não era só não poder professar religião, era não poder sair e entrar. Né? Existe de causalidade, talvez, não sei como é que a gente vai fazer para levar para as instâncias internacionais, porque o caso dele é bem grave, assim, ele está como se fosse um banido da sua própria terra. Essas são as coisas que eu queria dividir com vocês, são três experiências que eu acho importantes, assim, eu dou, e eu fico pensando, o tempo inteiro eu fico pensando, né, o que que nós, todos nós, do sistema de justiça, né, vamos colocar assim, porque eu falo hoje de um sistema de justiça que fala não só o acesso à justiça, mas mais do que isso, pensa no acesso ao direito, o que não é, por exemplo, a defensoria dizendo para o cara o que que ele tem que fazer, mas é o sujeito se empoderando, sabendo o que ele tem que fazer, qual o caminho que ele tem que seguir. Então eu fico pensando quais as ordenações, as instituições que nós, do sistema de justiça, podemos fazer. Trabalhar a discriminação estrutural dentro do sistema de justiça é imprescindível. A gente tem que pensar nisso muito forte, na investigação criminal, no processo penal, né, e também, até mesmo na questão da segurança pública, porque eu vi alguém que até escreveu aqui, é isso mesmo, foi uma questão de segurança pública, é uma, acima de tudo, uma questão de segurança pública. Queria me deixar vocês, me colocar à disposição de vossas excelências, na hora que vocês quiserem, na hora que vocês me chamarem, estarei pronta para ajudar para o que der e vier, e fico muito feliz com essa CPI, e assim, é uma coisa que já dá de um certo alívio, saber que a gente não está, que o Estado, nós, instituições do Estado, a gente não está tão parado assim. Muito obrigada, viu? Doutora Renata, obrigada pela sua manifestação, se a senhora puder depois, eu vou deixar no chat o meu telefone, passar o número desse processo, porque eu acho que vale a pena uma análise desse processo, porque ele é realmente um divisor de águas, né? Ele traz indicações muito importantes para a gente fazer as nossas análises. Está conosco também a deputada Adriana Baltazar, que sempre está conosco, agradecendo à doutora Renata, eu vou passar então para a Daiane Kuperman, que representa aqui conselheira da Associação Religiosa dos Raios Guedes. Daiane, que já nos assiste todos os dias, nos acompanha. Daiane, por favor. Muito obrigada. Primeiro, agradecer o honroso o convite de participar dessa CPI tão relevante e dizer para a doutora Renata que, infelizmente, o caso do pai Marcos não é o único nesse nosso Estado. Há inúmeros casos e a CCI está acompanhando isso também. É uma situação dramática que ensejou a criação dessa CPI. Saúde à presidente e deputada Marta Rocha, cujo comprometimento com a causa do entendimento entre as religiões, bem do tempo em que, como chefe da Polícia Civil, incentivou a capacidade, a capacitação da polícia no trato com o público e com os diversos religiosos. Um agradecimento especial também ao delegado Henrique Pessoa, pioneiro nesse trabalho. Saúde ao deputado relator da CPI, deputado Átila Nunes, herdeiro de uma tradição discriminada que fez os ataques à arma para combater o preconceito. Saúde também ao deputado Carlos Mi, parceiro heroico da luta contra racismo e antissemitismo, luta que permitiu a criação do núcleo SOS Racismo e Antissemitismo nos anos 80 sob a gestão do coronel Nazaré Cerqueira e apoio do coronel Jorge da Silva, que deu continuidade a esse embrião sucesso do trabalho de muitas formiguinhas. E na pessoa da deputada Tia Ju, parceira de Capelania, saúdo todos os deputados aqui presentes. Aliás, cabe aqui um parênteses, uma menção importante, fundamos no ano passado a primeira Capelania Interreligiosa Civil do Mundo. Para começar, eu gostaria de me solidarizar com todos os segmentos objetos de discriminação religiosa nos últimos dias. Padre Omar do Santuário do Cristo Redentor, proibido de ter acesso à Capelina para efetuar um batizado. As casas de santos destruídas pelo Brasil afora, as mulheres muçulmanas acusadas de terroristas pelo simples fato de usarem seu hijab, os indígenas vilipendiados nos seus direitos, os vicanos acusados da bruxaria. Enfim, se mencionam todos esses fatos, não só como membro fundante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que, aliás, está celebrando o 14º ano da caminhada, cito tantos casos para mostrar que se as religiões de matrizes africanas são alvo de ataques sistemáticos, inúmeros são os outros segmentos que sofrem discriminação. em perseguição e não temos nem queremos o monopólio da vitimização nem do sofrimento, mas, sem sombra de dúvida, judeus e negros são os mais antigos, os preconceitos contra judeus e negros são os mais antigos e que se tem notícia. Não há dia que se passa sem alguma manifestação anti-judaica, anti-semita, anti-sionista, enfim, anti. Não vou descrever aqui tudo o que acontece, mas o fato é que está crescendo. Uma reportagem recente do Globo mostrou que as investigações sobre a apologia ao nazismo dispararam no ano 2020. Cresceram 59% em relação a 2019 e que o número dessa segunda década de 10 a 20 é oito vezes maior do que o começo, a primeira década do terceiro milênio. E os casos estão crescendo, como a gente pode ver no vídeo que eu vou pedir para o Vinícius passar aí rapidinho. Vinícius, por favor. Vou começar o vídeo. Segundo. De tudo. Segue raio. Estamos juntos aí, né? Beleza aí. Olha aí, acho que chegou para mim aí, tá ligado? meu chapéu. Meu chapéu da legião hitlerista, porra. Estamos juntos, caralho. Terceira posição aí, ó. Meu chapéu aí, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Então, estamos juntos aí, novinho. Chegou meu chapéu aí. E com esse chapéu aqui eu vou fazer os vídeos, tá ligado? Eu vou fazer os vídeos aqui para nós aqui, para o canal aí, eu vou sair na rua com ele aí. E estou para comprar roupa também, tá ligado? Vai ficar top. Valeu, é nóis. Siga raio. Salve. Volto. A gente vê com esse vídeo, embora seja proibido, é crime, a coisa está aberta, tranquila, não só com esse sujeito Israel Soares, de Tamandair, Rio Grande do Sul, que se sente com todo o direito de ter todos os objetos que ele deseja, mas também, principalmente, por causa de todos, existem esses objetos todos à venda, estão na internet, estão... está aqui, está aqui, eu quero compartilhar aqui, um minutinho só, desculpe. Por que que eu não consigo compartilhar e voltar ao começo? em cima, na esquerda, só para estar do começo. Eu não consigo acessar a apresentação, porque eu tenho a coisa em cima. Bom. Na esquerda, só para estar na esquerda, lá em cima, na esquerda, do começo. Baixo, por... Não, Embaixo, já fiz compartilhar, já está compartilhado. Não está compartilhado, vocês estão vendo, não é? Eu achei a inscrito, ok, mas eu não consigo começar o PowerPoint. Daiane, lá na sua esquerda está escrito arquivo embaixo do começo. Bem na esquerda, um pouco mais acima que isso. Vinícius, você pode fazer isso, por favor? Por favor. Posso pedir que sim. Só para começar e aí depois eu comando. O fato é que o antimetismo eu chamo de gênese da intolerância, porque o que acontece contra os judeus é o mesmo mecanismo que acontece contra todas as demais religiões. E se a gente conseguir descobrir, desmendar esses mecanismos e saber como combatê-los, a gente conseguirá combater todas as formas de anti-islamismo, anti-religiões de matriz africana, anti-cristianismo, enfim. Assim, não é fácil no manual, não tem problema, perde o efeito, mas tudo bem. Lamento. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, o risco Brasil. Vocês veem, nós temos aqui comunidade Brasil, marxismo alemânia, nós temos uma série de... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Então, vocês veem, com toda a liberdade, convocam a combater marxismo cultural, judaico, sionista, maçônico, anticristão. E, como eu disse, quem ataca os judeus não ataca apenas os judeus. O neonazismo ataca os judeus, negros, nordestinos. A gente vê aqui Carol Inácio, no dia do seu aniversário, recebe uma série de xingamentos de grupos neonazistas. Não há como ignorar esses fatos. Então, não se limita. Começa com judeu, mas não acaba com judeu. Aqui, nós vemos lojas que vendem os objetos antissemitas. Uma loja em Nova Trento, em Florianópolis. O turista passou, viu, tem o busto do Hitler, objetos do Hitler, que há venda com toda a liberdade. No Vale do Timbó, também, há investigação do Ministério Público, venda de bustos, de réplicas da Segunda Guerra Mundial, consideram a atividade. As autoridades chamadas dizem, ah, não podemos fazer nada, é tudo propriedade particular. No Vale do Itajaí, agora a gente vai ver aqui, nessa imagem, um professor tinha no fundo uma piscina com a suástica pintada. Se fez um movimento, se empetrou, ele foi obrigado a transformar a sua piscina em um quadrado, a sua suástica em um quadrado. O jovem, duas semanas, expulso de um shopping em Pernambuco, ostentando uma suástica com toda a tranquilidade, ele não queria, não entendia que ele estava cometendo uma infração muito séria e a segurança do shopping só expulsou. Ao invés de dizer, você está cometendo uma infração, você pode ser preso, mesmo sendo menor, simplesmente xingava. Ele não botei o vídeo porque ele está repleto de xingamentos de segurança, mas a sua reação foi apenas de sair daqui e vá fazer o que você quiser numa outra freguesia. E isso não está correto. A sua suástica é o símbolo mais recorrente. Sozinha ou associada à estrela de David é a marca provocativa do desprezo e do desapeço. Então, a sua suástica, você quer provocar, quer irritar, pinta a sua suástica, olha aqui, uma sala de professor toda pintada com suástica, aqui manifestações, suástica ligada a Israel, aqui cemitérios com suásticas, a Europa associada ao nazismo por suas ações, e aqui a gente vê na Semana da Pátria, duas semanas atrás, o shopping, o supermercado fazendo a propaganda com uma suástica estilizada. fichações em todos os monumentos que têm alguma referência judaica ou a Israel. Aqui, a Palestina vive, nós vamos voltar a esse tema, mas é a Praça Shimon Peres. Clube Israelita Brasileiro, também, o que o Clube Israelita Brasileiro tem que ver com o que está acontecendo em Israel? Igreja em Nova Friburgo, fichada com suástica, a PUC, sala de aula da PUC, poder branco, suástica. A gente imagina que pessoas esclarecidas, universitários, não deveriam ter esse ódio, mas, ao mesmo tempo, eles se empoderam desse ódio, se apropriam do ódio e se apropriam dos símbolos, que são os símbolos mais marcantes e mais odiosos, não só para os judeus, acho que toda pessoa se sente chocada de ver o uso dessas manifestações. Depredação de uma sinagoga em Pelotas, tentaram queimá-las, a porta de ferro não permitiu. Se a gente olha essas imagens de livros e sagrados jogados no chão e imagens de casa de santos, não tem grande diferença, o modus é exatamente o mesmo. A saudação. A saudação é algo também recorrente, quase que uma provocação, ela é uma expressão de orgulho, de pertencimento e, muitas vezes, é usada como provocação. Na escola, na escola de Criciúma, em Santa Catarina, os alunos receberam com o professor fazendo a saudação nazistas, ele ficou furioso e foi todo, foi imediatamente, fizeram toda uma aula com o povo. Aí se agiram corretamente, juntaram o professor e juntaram a comunidade judaica para fazer todo um trabalho de conscientização do que representa esse gesto. É isso que é o fundamental, a gente precisa educar as pessoas para que entendam que as brincadeiras muitas vezes ferem, que as palavras também matam, ferem e matam. As palavras juíves na França, aqui jude, o que acontecia na Alemanha em 1939 é repetido pela Europa inteira e pelo Brasil também, nós vemos aqui judeus, mostrando, aqui, no Jews allowed, judeus não são autorizados a entrar, como diziam, no black allowed, negros não são permitidos, é o mesmo método, e são exatamente as mesmas formas. E aqui a gente vê ataque antissemita, realmente, uma ameaça de morte, prejudia, vai sofrer, depois vai morrer. Quando o ataque começa com palavras, ele pode acabar em morte de verdade. Se a gente não ficar muito atento, muito cuidado, ter muito cuidado, isso pode acontecer, e a deputada em questão não era nem judia. Então, a gente vê como o alvo é totalmente indiscriminado. Eu odeio alguém para associar aquilo que é mais odioso que é o judeu, e eu vou usar esse termo. Ódio gratuito, parece cocaína, mas é só judeu. A apresentação dessas cinzas remete aos milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração. E isso tudo é Brasil, isso tudo aconteceu nos últimos meses. Não é nada, desculpe, antigo, não é nada revirado. E a caricatura, que é algo também terrível, que leva as pessoas a retomar, aqueles judeus retomam caricaturas medievais utilizadas à exaustão durante todo o nazismo. E vocês veem a caracterização do nariz adunco, o olhar ambicioso, a boca, tudo, as mãos se esfregando, tudo retratando o judeu que tem, que não tem princípios, que não tem ética, que vai se aproveitar de todas as situações. Aqui, a conspiração de vamos conspirar, vamos fazer tudo, vamos explodir tudo e acusar todos de antissemitismo. E isso remete aos protocolos dos sábios de Sião, que inventou a teoria da conspiração, de dominação do mundo pelos judeus, argumentos utilizados até hoje. Não há quem não se utilize desses argumentos para mostrar o perigo que representa o judeu, o judaísmo. Aqui, a gente vê os really in control, e aí você vê todos os estereotipos, Hollywood, toda a arte está nas mãos dos judeus, o outro estrito, judeus com dinheiro, espionagem internacional, indústria do câncer, na verdade, os médicos judeus se aproveitam das situações, e a gente vai ver daqui a pouco como se aproveitar esse princípio, esse preconceito, vai ser terrível no caso da COVID, na justiça, a pornografia, tráfico, esse daqui, o fake, vocês veem, o Patriot, é a maior acusação, uma das acusações mais sérias de dupla lealdade, você não pode confiar no judeu porque ele não serve à sua pátria, quando é exatamente o contrário. Todo judeu, quando chega num país, é acolhido por um país, ele contribui da melhor maneira para o crescimento, para o engrandecimento do país. Preconceito da usura, com os judeus vocês sempre ganham, e aí a internet, vocês veem, só eu peguei alguns exemplos, como os judeus se aproveitam de todas as situações, sempre explorando, vinipendiando. e Brumadinho, aí a gente vê Brumadinho, também foi um mar de lama contra todos os judeus, usando o fato do presidente da Vale ser um judeu, que não é o Benjamin Stangul, mas usam o nome para poder acusar os judeus. E aí vão acusar não só os judeus, mas também Israel, com a vinda, com argumentos completamente imbecils e que qualquer mente sã não poderia aceitar. Olhem aqui, só apenas esse posto. Lucro, especialização, com a vida e segurança do povo, não importa, mas se garantiam aos especuladores as hienas internacionais a garantia de continuidade e lucro fácil sem os rigores alheios. Vejam quem é o presidente da Vale, tirem suas próprias conclusões e sabem que as vidas dos goímidos gentis não valem para esse canalha. Ainda tem a desfacidez de chamar as tropas israelenses para resgatar as vítimas da ganância de um judeu. Que nosso senhor Jesus Cristo defenda essa horta. Sabe qual o estado brasileiro mais rico em Niobe? Minas Gerais. Sabe quem sempre quis esse Niobe? Israel. Outra imbecilidade absurda. Os judeus vão derrubar o governo da Venezuela e ficar com todo o Niobe do Brasil como pagamento. E antes de sair vão levar de canudinho a água do arquífero Guarani que vão acabar com nossos peixes. Onde que muita imaginação, muita. Olha aqui a teoria da conspiração e como Israel vai tomar conta, vai chegar aqui para Brumadinho e vai invadir tudo e vai se tornar Israel, o Brasil vai se tornar um país judeu. Daiane, desculpe, mas eu vou pedir para você ir para as considerações finais, por favor. É uma pena, tinha 20 minutos. Eu só queria uma sapatinha, ela tem que comando. Ah, não, você está com o microfone aberto, por favor. Felipe Belô, fecha o microfone, por favor. eu só queria, eu espero ter uma outra oportunidade para realmente colocar tudo e muita coisa muito importante. Inclusive, eu cortei as falas que eu ia entremear, com as quais eu ia entremear esse slide, essa apresentação, porque o que é mais importante é saber, quando se ataca o judaísmo, se ataca, na verdade, toda a humanidade. Se começa com o judaísmo e se alcança todos os demais. Brumadinho, Covid, agora com o World Trade Center, voltaram a dizer que toda, foi toda uma conspiração judaica, que as torres não foram derrubadas, que foram efeitos visuais dos Estados Unidos, enfim, todos esses absurdos que uma mente sã não pode acreditar, mas que circulam pela internet com muita força, com muito vigor, com muita presença e fazem um estrago terrível. Faz um estrago que faz com que qualquer judeu aqui é questionado sobre a sua lealdade, qualquer judeu é questionado sobre o que acontece em Israel, qualquer judeu é atacado, questionado, seria como se Marta fosse questionado por sua origem portuguesa, ou que qualquer negro fosse questionado sobre a sua origem africana e fosse mandado de volta para lá. E é isso que acontece com os judeus. Mandem todo mundo para lá, que aí a gente joga uma bomba, isso acontece nos postos, Berlus Post, mande todo mundo para Israel, que a gente joga uma bomba e acaba com os judeus e acaba com o que o Hitler não fez. Então, isso a gente vê todos os dias, todos os momentos. A comunidade judaica, infelizmente, está escaldada com esses ataques. A pesquisa da IDL mostra que 25%, uma pesquisa que fez no mundo inteiro e no Brasil, um em cada quatro respostas demonstrou tendência a ser anti-judaica, anti-semita, anti-sionista ou anti-israelense. Então, quando a gente pensa que um quarto dos brasileiros é anti alguma coisa, isso é muito grave, muito sério e precisa ser combatido. E eu queria também, antes das minhas considerações finais, levantar uma questão muito séria que é da Lei Dominique da Educação, que trata da educação, da intolerância religiosa nas escolas. E o programa é excelente, mas ele junta no espaço civilização judaico-cristã. E esse é um termo que tem que ser revisto. Se a gente fala diálogo judaico-cristão, está perfeito, são duas entidades iguais dialogando entre elas e trabalhando em conjunto para um bem maior. Agora, quando se fala em civilização judaica-cristã é colocar no mesmo patamar o oprimido e o opressor. O judeu teve uma participação importantíssima na construção da sociedade brasileira, ele não veio com o cristão, ele veio nas galeras para poder fugir das perseguições anti-judaicas da Europa, ele veio como cristão novo, já convertido, para poder tentar recuperar a sua fé no Brasil, ele foi perseguido pela inquisição por ser judaizante, então ele nunca teve o mesmo patamar que a cristandade, que era a religião dominante, que era a religião de Estado. Então, mesmo quando pôde exercer a sua fé em tranquilidade, sempre foi um cidadão, uma minoria, uma cidadão de segunda categoria. Então, não se pode colocar no mesmo patamar e colocando junto a civilização judaica cristã, silencia novamente a importância da contribuição dos judeus nessa construção da civilização brasileira. Há uma contribuição imensa que precisa ser reconhecida, resgatada e, inclusive, demonstrada, ensinada a todos. eu agradeço, já que o meu tempo esgotou, fico com pena, mas espero que possa um dia mostrar tudo isso e desconstruir todas as falácias que estavam acontecendo em relação a muita coisa. Obrigada. Obrigada, Daiane. Peço, lamento, mas é que a gente estabeleceu aqui um prazo até por uma questão de equidade, porque é que todos possam falar ao mesmo tempo. já está conosco a deputada Renata Souza, a deputada Tia Ju, e eu quero, então, passar a palavra para a Ialorixá Tânia Diançã, mãe Tânia Diançã. A senhora tem 15 minutos para a sua manifestação. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, deputada. gutumbá para a minha mãe Marcia, minha mais velha, e muito contente por poder falar um pouquinho da religião. Prometo não passar nos 15 minutos. É... Estamos em um momento muito difícil, porque é muita, muita perseguição com as matrizes africanas, que é o meu caso. Eu nunca tive intolerância religiosa, mas diversas pessoas, amigos que moram em comunidade, tiveram que largar as casas com tudo dentro, porque no varal tinha roupas de santo. Então, nós somos uma religião que não queremos ficar citando nomes. Ah, porque é religião assim, nós temos a nossa tradição, nós temos a natureza, que é a nossa aliada, que nós fazemos tudo na natureza, não somos os bruxos, não maltratamos nada, nem ninguém, nem o ser humano. Procuramos acolher a nossa casa, é porta aberta. Então, e tem essa perseguição, porque diversas pessoas apanham. Aí, nos estados do Rio, já teve senhorinhas que, com casas derrubadas, faleceu com idade avançada. Então, para o pessoal de povo de matriz africana, como eu, como mãe Márcia, a gente, com vocês aí, tentando ajudar, porque isso é uma forma de ajudar, de nos ver na sociedade, não como pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa que, às sextas-feiras, eu só uso branco. Eu não tenho o direito, eu que não dou, assim, ideia para as pessoas, mas eu uso branco e todo mundo, qualquer lugar que eu entre num banco, em qualquer lugar, eu sou olhada diferente. eu acho que é uma coisa que uma roupa, uma vestimenta, não quer dizer nada. Quando nós procuramos acolher nas casas da gente, nas casas de candomblé, na força, da força, se vai num hospital, a gente é diferenciada, que a gente não pode fazer procedimento nenhum, não pode fazer nada, se entra com uma conta, uma guia, como muita gente chama, mas todo é olhar de maneira diferente. quando uma pessoa da nossa religião que falece, a gente também, a dificuldade que o restante da onde essa pessoa está, fica olhando como se nós fossemos uma coisa muito ruim. Então, essa CPI de vocês é maravilhosa para ver se as pessoas nos enxergam com os olhos que nós somos. Nós adoramos a natureza, cultivamos a natureza, amamos o mar, amamos as cachoeiras, não há motivo para dizer que nós somos bruxos, que nós somos pessoas sem educação. Dentro da nossa matriz africana tem muita gente formada, tem pessoas boníssimas. Agora, o ser humano é falho, não são, os dedos da mão da gente não são iguais. Então, está chegando a hora da gente tomar uma providência, porque, mas é uma providência firme, como a deputada está nos ajudando agora, para poder a gente ter um acesso na sociedade sem ser considerado uma pessoa diferente, uma pessoa que está fazendo mal ao outro. Nós procuramos dar alimento, nós procuramos as formas de poder fazer um serviço social, quem não precisa de agora um acalento. e a perseguição é demais, porque agora também tem um outro tipo de pessoas que fora da lei que agora eles batem, eles fazem. Jacarepaguá, eu tenho pessoas que é muito difícil, não pode andar com uma roupa branca, tem lugares que você não pode andar com uma roupa vermelha, é tudo direcionado à nossa religião e tem o apoio de pessoas que são constantemente contra a nossa religião, contra a nossa matriz africana. E é muito desgastante, porque a gente nunca sabe aonde que está pisando, o que está acontecendo, que a gente, de repente, dentro da casa da gente é invadido, as pessoas são mortas até. E isso, a gente tem que tomar uma atitude, porque assim, continuar assim, não pode. Porque a gente não quer, eu nunca me propus a falar de religião de ninguém, porque a mim não me interessa, cada um segue o seu coração, quer. Mas as pessoas não, tudo é porque é macumbeiro, macumbeiro é um termo pejorativo, porque não existe isso, macumbeiro, nem dentro da Umbanda, nem dentro da religião de matriz africanos. Nós somos pessoas espíritas, nós somos afrodescendentes, nós cultivamos os orixás que os antigos nos trouxeram e passaram para as que já estavam aqui. então, por que fazer essa dizer que somos demônios, que somos macumbeiros, esses termos todos, nós podemos, a gente queria poder num hospital dar uma assistência a um amigo, a um filho de santo, agora nós não temos esse direito, porque as pessoas já de entrar com uma conta no pescoço, já ficam falando. E se você é ficar rodando um pódio, não pode. enquanto outras classes de outras religiões podem, nós não podemos. Somos sempre visados a achar que nós somos do mal, mas nós não somos do mal, nós temos família, nós temos filhos, então, qual é o mal que a gente faz para os outros? Entra na nossa religião quem está com o coração aberto e que vai pedir, ninguém vai em casa de ninguém para pegar a pessoa para citar a nossa religião de matriz africana. Eles vão com o coração aberto e aí nós temos todas essas represálias que é de fazer. Eu tive um na minha casa, eu tive uma quebração na laje da entrada do meu barracão que é em Niterói e todo mundo, ah, isso é intolerância, intolerância. Então, o policial que foi lá, eu falei que eu não conhecia e fui procurar saber quem seria a senhora, não era intolerância. Então, eu tenho esse cuidado de que as coisas que acontecem, porque a senhora, por ser negra, já é, não é bem vista, e uma senhora com problemas mentais. E o policial que me atendeu foi ver uma filmagem e realmente ela já tinha sido até internada. Então, a gente procura separar as coisas, eu falo por mim, que aconteceu na minha casa e não era intolerância, ela saiu quebrando o salão de cabeleireiro, mas por quê? Ela foi logo querendo ser, os outros, pegar ela e fazer maldade com ela, porque é negra, pobre, descalça na rua, isso daí é uma intolerância. Ela não estava fazendo porque ela era intolerante, porque as pessoas que são intolerantes, porque até você vai num restaurante e você vê, se entra um casal homossexual, as pessoas já olham assim. E o candomblé é assim, é o acolhimento que nós temos, temos bastante homossexual. E pessoas que trabalham, pessoas que têm suas casas, pessoas que têm sua família, mas nós somos sempre taxados de ser uma religião que nunca viu, é uma religião que aceita essas coisas. mas eu acho que você não pode julgar ninguém, juiz é juiz e nós somos zeladores de santo, porque o santo não tem mãe, nós somos filhos de santo. Nós estamos aqui para ajudar, tentar perante as leis arranjar alimentos, arranjar cobertores, arranjar para as pessoas que estão na rua sem fazer propaganda. Eu vou distribuindo as coisas e eu não suporto que os outros, se ela quer tirar foto, eu não quero tirar nada. Eu quero poder saber, botar minha cabeça no meu travesseiro e saber que a gente fez alguma coisa de bem para uma pessoa que é igual a você. A diferença social é uma coisa que a gente tem que tem no mundo inteiro, mas a gente tem que aceitar que nós somos perseguidos. Eu já sei que tem meus 15 minutos, eu agradeço a deputada, muito obrigada pelo carinho de ter me chamado, muito obrigada por estar se preocupando com essas coisas ruins que nos acontecem, que minha mãe é muita força e saúde para a senhora caminhar e a gente melhorar. Muito obrigada, um bom dia a todos vocês. Obrigada, mãe Tânia Antiençã, obrigada pela referência, força e coragem para todos nós para superar os problemas da nossa vida. Quero registrar que já está conosco o deputado Valdeque Carneiro, quero registrar que a professora Ana Paula Miranda pede desculpas de não estar presente e agora vamos ouvir então a mãe Márcia de Oxum e em seguida abrir para os senhores parlamentares para as suas considerações. Mãe Márcia, por favor, 15 minutos para a sua explanação. Mãe Márcia está sem som. Mãe Márcia está sem som. Continua sem som. Foi agora? Foi, obrigado. Então, muito obrigada, Márcia Escolar, por estar aqui com vocês. Um prazer em conhecê-la, deputada Marta Rocha, que alguns outros colegas seus eu já conheço. Eu quero, em primeiro lugar, pedir licença às minhas ancestrais e à Calária, e que eu seja sempre uma boa portavoz. Bem, eu já escutei, abri a escuta para tudo que estava aqui. Eu tenho uma visão e uma estrada também mais de ativismo, né? E assim, por instinto mesmo, defender o meu povo. Então, eu me compreendo que a nossa posição, isso tudo vem de um racismo, né? É um racismo estrutural. Essa coisa da gente dar queixa, por exemplo, numa delegacia, e ele não, o delegado ou o policial, ele não assina isso como uma lei de racismo, né? Ele não compreende dessa forma. E isso é uma coisa que muito nos incomoda. Eu também já sofri preconceitos, né? Intolerância, como fala aí, que eu acho mais que é falta de respeito, essa coisa de um tolerar o outro. Eu não concordo. Alguém está me ouvindo? Eu não concordo por conta de que é que ele tudo caiu, não caiu. Então, eu não concordo porque eu não penso na criação que eu tive e da formação que eu tenho como um povo, que é isso que eu considero, povos tradicionais. Nós temos, como os judeus e outros demais, hábitos e costumes aqui no Brasil que ajudou a construir, né? Toda essa estrutura brasileira. e acredito que os meus ancestrais, eu já sou de um processo de embranquecimento, muito me dói saber tudo o que eles lutaram, né? E já houve na vida muitas lutas e nós não recolhemos nada, nós não recebemos nenhuma indenização, nós continuamos aqui trabalhando e sempre que o nosso trabalho é feito é na vontade mesmo de fazer. Então, eu penso que quanto povos tradicionais de matriz africana, quando a gente concebeu junto com toda uma comissão nacional, que esse seria o melhor propósito, porque quanto povos nós podemos abraçar todos juntos no mesmo local, respeitando as diferenças, porque há discursos aí que falam assim, ah, nós queremos o direito de ser tratado igual, mas nós não somos iguais e nem fazemos questão de ser iguais, porque cada um tem a sua formação e ela deve ser respeitada. E o ataque maior que nós sofremos, sim, é desse, lá no começo da escritividade, não era de um cristianismo católico, hoje é de um cristianismo evangélico. Não são todos que são assim, porque eu não acredito que Cristo pregou nada disso, né? Isso pra mim, eu também tenho formação católica, porque eu me iniciei aos nove anos e a minha mãe e meus avós, todos falavam a mesma coisa e eu tô aqui branca por um processo de racismo, mas não casa com branco pra limpar o sangue. Então, era o medo que nós passássemos as mesmas coisas. Então, aqui a B, muita felicidade pela delegacia que foi criada, nós acabamos de criar um app, um aplicativo que é como nós achamos, eu sou a idealizadora dele, que nós podemos fazer esse serviço para cooperar melhor com esse mapeamento, não só das casas, mas dos membros que frequentam ela e aí buscar uma política pública mais forte, que eu ajudei, eu participei da construção do Estatuto da Igualdade Racial e nós temos aí a LECAOR, eu participei da construção da Comissão de Pobos Tradicionais de Matriz Africana e foi quando nós conseguimos avançar, porque falar em religião é lógico que a maioria é cristão. Então, há um racismo na estrutura, por mais leis que se criem, os funcionários, conforme a mãe citou aí e outras pessoas que citaram aí, quando você vai institucionalizar uma casa, o funcionário na base ele já te breca, você leva o Estatuto, leva a lei, leva tudo e ele vai te deixando lá. Então, você já tem um preconceito, um racismo ali. Se tratando, para vocês terem noção, para pedir a isenção do imposto da luz da minha casa, do terreiro, eu fui lá e disse que era um templo religioso, eu não disse qual era. E quando eu cheguei lá e vi que era um terreiro, aí começa todo um trâmite. Então, isso é uma questão mesmo de educação, é um racismo, é um preconceito de ódio, é uma luta, é uma cultura de ódio que não nos pertence, não deveria nos pertencer. E se não tivermos cuidado, talvez eles consigam ainda inverter, colocando os nossos próprios, por conta nós. Já existem novas vertentes que discutem isso, se a Umbanda é Afro, se não é Afro. E quando a gente teve todo um zelo de cuidar dessa tradição, de que todos deveríamos estar juntos. Então, eu acho que o esforço é muito maior, porque quando uma polícia para na porta de um terreiro e para pela lei do silêncio, por exemplo, ele não compreende que usar tabaque não faz mal à saúde, não atinge os decibéis que fazem mal, que a lei do silêncio não é porque perturba, não, é a lei da saúde, não é isso? Eu não sou doutora em nada, mas eu já parei o terreiro da minha mãe, por exemplo, há muitos anos, porque o vizinho era intolerante e chamou, era de tarde, eu tive que conversar com os policiais, eu pedi que eles esperassem terminar, eu não tinha noção do que era a lei do silêncio, foi isso que eles usaram, hoje eles não usariam isso comigo, porque eu vou dizer para eles então, a igreja em frente ao terreiro bota a caixa de som para fora e isso sim faz mal à saúde, porque é de uma altura imensa, então, o nosso povo é muito desinformado e isso parece perverso, já é mesmo para que nós não tomemos poder nem noção do que nos tem de direito e ainda assim precisamos estar aqui lutando no século 21, no ano 2021, falando de racismo e preconceito, então, eu gosto muito desse grupo que está aqui formado, eu fiquei feliz por ter pessoas da justiça, para dar mais visibilidade a essas leis e treinar talvez alguma equipe da polícia e que quando tiver esses casos, como é o caso da delegacia que nós estamos fazendo aí uma parceria para estar denunciando diretamente no IBAR, a degrade, que eu acho fantástico, mas que muitos dos nossos ainda não conhecem, né, então, teve pontos aqui que eu vejo falar, né, é uma luta desigual, ela é desigual porque o povo de matriz africano não é tão bem formado, ele luta para manter a tradição dele na oralidade que nos é proibido, né, ele luta para manter a existência, a resistência, isso é uma coisa que nós fazemos bem, né, resistir, e temos que estar fazendo isso impressionante, quando eu entrei nessa sala eu achei assim, vou mudar o mundo e hoje a minha filha já está nisso aí e a gente não consegue, avança quando pensa que avança, depois o sistema é perverso e volta atrás, então, eu acho que as leis são para se fazer manter, né, terreiros são atacados sim e de todas as formas, por exemplo, eu já sofri uma intolerância ou um preconceito ou um racismo como a pessoa queira falar, tipo, nós construímos um muro inteiro do terreiro e o vizinho resolveu buscar a máquina de escavadeira até chegar no final e derrubou um compromisso que nós assumimos financeiro de construir o espaço, derrubou tudo e aí você vai dar queixo e isso foi há anos atrás, essa coisa que foi tocada aí, essa fala do pai que eu já esqueci o nome que foi colocado para fora e eu já conheci uma senhora a Ilha do Governador por exemplo, também não tem mais terreiro, ela se locomoveu de onde ela nasceu, de onde ela criou o terreiro e isso tem todo um bem maior que é o patrimônio imaterial, é a memória, é a memória, é os objetos que a gente acredita ser sagrado dos nossos ancestrais que tem que se locomover quando você cria um terreiro, por exemplo, no nosso caso da tradição, todo o espaço para a gente é sagrado, então toda uma estrutura espiritual de crenças, de fé, de hábitos, de costume é colocada nessa estrutura material também, então como é que você retira um terreiro de uma essência e muda para outro porque o que é? não tem mais leis no Brasil, não existe o direito de ir e vir, nós estamos aqui saciadas sem direito nenhum e nós somos apenas votos que na hora que interessa vamos imobilizar e vamos fazer, não, vai haver tal vez, nós vamos estar ali para ajudar a construir, essa falácia já se cansa na cabeça das pessoas, é que eu sou muito um sonhador, eu nunca desisto do que eu acredito e vou dizer uma coisa para a senhora, se uma coisa essa acontece comigo, eu tenho muita fé naquilo que eu acredito e que sou guardiana de uma ancestralidade, isso vai acabar numa fatalidade, São Gonçalo já tem morro que tem horário para tocar e dia e a gente rezando que essa coisa ficasse, só não ficasse com os nossos irmãos do filho, que se eles sofrem nós sofremos e lógico que a gente já sabia que isso ia terminar lançando para cá e que se você ligar para o babá que é amigo fala o que está acontecendo aí, ele fala não, está tudo tranquilo e quando encontra a gente pessoalmente vai, mas está acontecendo isso e isso, a gente só pode tocar segunda-feira de tal hora ou tal hora, por enquanto ainda pode tocar, daqui a pouco não pode tocar, quer dizer, isso é muito sério porque antes de qualquer coisa nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, nós somos cidadãos que elegem, que tem força, então eu venho criando uma comissão também do presidente de Amor Jardson Gonçalo já há 12 anos, nós todos somos sociedade civil, não vamos deixar de ser porque nós queremos fazer a política, eu, por exemplo, posso falar com mim, mas não que eu sou político, cada um o seu dever, uma coisa erradíssima que eu acho, abre alerje com um versículo da Bíblia, alerje é a casa dos homens, a câmara do meu município é a casa dos homens, aos homens que eu estou dizendo da sexualidade, da orientação, da que se encontrar, não tem pecado isso, porque até para mim nem existe pecado, o homem é o homem, o sagrado, a gente discute onde é sagrado, a igreja na igreja, o terreiro no terreiro, a cenagoga, aonde for o local sagrado dele, ele vai discutir religião, agora num alerje, numa câmara, e ainda você comentar e alguém te ameaçar, como já aconteceu comigo, eu falei, por que tem culto aqui dentro? Não é porque eu me incomodo com o culto, e nem quero tocar uma macumba, como falou a senhora, assim como eles se referem, a macumba, eu não quero tocar o candomblé, a umbanda, eu quero que ali abra, sei lá, o hino nacional ou o hino da cidade e vai se discutir política, políticas públicas para todos com direitos iguais e fazer-se cumprir a lei, que isso é o maior desaponta do povo da gente, é que quando a gente pede para se cumprir a lei, olha, está aqui tal lei, aí a pessoa olha para a gente e puxa uma lei, como já aconteceu comigo, de 1964, ou diz para a gente, assim, bom, enquanto for aqui, eu estiver aqui, vai ser assim, e aí você fica frustrada, porque lutou por leis e essas leis não são acatadas, então, assim, eu acho muito bom que esse grupo esteja aqui para estar discutindo isso, eu estou um pouco perdida na linha do raciocínio, porque eu não participei desde o começo, né, e só posso falar do que me pertence, então, eu acho que, assim, os negros sofrem, sim, desigualdade em todas as esferas, e eu digo que não é só a religião, né, é um racismo mesmo, estrutural, institucional, e isso precisa ser rompido pela educação, de nossa parte aqui no Comidaí, a gente faz de tudo para ser um canal, para que os nossos irmãos nos sigam e cooperar com eles do jeito que nós podemos, e todo dia é uma selada, quando a gente constrói algo, é como a gente chama no canobré de agê, a pessoa, eles vão lá, eles desconstróem por trás, deixa a gente sonhar por alguns minutos de que tudo está certo, bom, nos entendemos quanto pessoas, né, até porque eu acredito num criador, e existe uma frase em Yorubá que muito me toca, que é olorun ni beru quer dizer, se não houver respeito, só há respeito para com Deus, quando há respeito pelas pessoas, nós não somos respeitados, quer dizer, eu, por mim, eu luto por um direito de igualdade, de respeito, de educação, de alimentação, e de tudo que o meu povo precisa, herdou, e ajudou a regueir esse país, toda a cultura mais forte, não desfazendo das outras culturas, mas as culturas mais fortes desse país, que atrai turismo, que atrai qualquer outra coisa, é negra, e hoje, como era, quando eu era criança, as praias de Caraíde, de Copacabana, todas as prainhas eram tomadas pelos teiros, e os gringos vinham e começaram a filmar, só que isso não rendia nenhuma rentabilidade, hoje eu vejo a praia lotada, e ali não há espaço para nenhum dos meus, não há espaço para um capoeirista, para alguém que seja a raiz, que descendeu daquilo que está ali, então a gente só constrói, e não tem o direito de entrar na casa grande, isso daí é algo que muito, muito, muito me incomoda, estou falando por... Oi, Márcia, seu som fechou. dos meus irmãos. Aritusa, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Então, assim, eu gostaria muito de estar junto com vocês, ajudar a cooperar tudo que eu puder, enquanto eu existir, porque eu já estou deixando meus filhos, meus netos, todos esses grupos vão estar com a memória preservada, como eu tenho, porque livros ou qualquer outra coisa pode ser apagada, mas não o que a gente aprende na memória, isso ninguém pode nos roubar, e a dignidade é uma coisa que você não pode negar ao outro e nem pode perder, e isso eu falo por mim, e falando por mim, acredito que falo por muitos, nem todos são iguais, realmente, mas eu sempre digo que eu amo quem me ama e amo quem não me ama também, quem sabe um dia ele muda de ideias, eu estou nas minhas considerações finais, minha filha está aqui me avisando, mas eu acho que isso tudo é desdobramento para muita coisa, para muitas leis que já são existentes, para as que vocês possam construir, para que 10, 6, 6, 6, 7, 9 já passou uma década e ela não é aplicada, as destruições das escolas, o não falar da história dos negros, é um apagamento, na verdade, a gente não tem, é como se apagasse, eu mesmo cresci no terreiro e nunca percebi isso, e um dia eu me vi dessa forma e falei assim, onde foi que eu não estudei isso na escola primária, aonde que eu só tenho imagens de escravos, aonde que eu não vejo todo esse pertencimento dessa cultura, da culinária, da dança, da fala, do pertencimento e que esse outro segmento está aí criando soldadas de Jesus e cadê a lei que não nos protege? A gente já não sabe, é vergonhoso isso, você dizer assim, bom, quem vai nos proteger dessa forma? E aí nós vamos, nós pegamos aquilo que acreditamos, porque eu digo que na hora que um pai de santo ou uma mãe de santo tem que tirar o terreiro do local dele, ele perde muito mais do que o espaço, ele perde até se balança na crença, porque ele perde muitos valores que estão ali impregnados no ar, nas árvores, nos gestos, no espaço que ele consagrou como sagrado para a manutenção da sua ancestralidade, no chão. O estrago que se faz numa pessoa dessa é psicológica, eu vou dizer, eu sou uma mulher de Oxum, eu tenho sempre em mim a paz, mas eu sou uma mulher de Oxum, e ela que me livre que um dia desse acontecesse comigo, porque aí as leis vão ter que tomar providência, porque ninguém vai me tirar do espaço que eu acredito que a minha ancestralidade está ali. E se eu tiver que ser a vítima disso, eu vou ser, mas eu não vou sair. Então, tem que ver que tem pessoas de uma envergadura e de outra. Então, será que precisa acontecer um marte nessa história, morrer alguém para não perder tudo o que ele acreditou a vida inteira e que ele cultuou e que preservou o pai do avô, da avó? Como é que é isso? É uma escravidão que não acabou? Que é isso que a gente está vendo? Como a gente está vendo uma guerra civil e fingindo não estar vendo? A gente está vendo o que está acontecendo aí e não pode se falar, não pode se falar e a gente não quer pôr ninguém em risco? E por isso que hoje eu estou aqui agradecendo estar com vocês, todas as minhas considerações finais, pedindo aos nossos orixás, os nossos ancestrais, que é minha avó, que é meu pai, que é minha mãe, que é isso que está aí, doutora. Quando eu sou de tradição, eu conheço toda a minha árvore genealógica. Eu salvo o meu primeiro ancestral da África. Sabe o que é triste? É eu ter ido para a escola e eu não conheço minha árvore genealógica que agora foi montada e chega no lugar que ela se perde. Porque eu não sei porque eu sou pereira, porque eu não sei porque eu tenho dória. Eu até sei, mas eu não chego na minha origem. E a minha religião faz eu salvar assim, ia calar, ia detar, ia na socar. Eu consigo remontar toda a minha ancestralidade porque eu aprendi isso na minha oralidade. Isso é um crime, assim, que eu acho bárbaro. Então, eu gostaria de estar aqui, eu estou emocionada, eu sou assim mesmo, para quem me conhece, e quero contar com vocês como parceiros, e o que vocês precisarem também de mim, qualquer movimento, porque eu não sou de esconder o rosto no sentido de, não de violência, estou mais velha, eu já fui mais impetuosa, mas hoje eu acho que eu sou mais inteligente no sentido de conter a impetuosidade, mas ajudar a construir normal de quem envelhece. E é isso, é isso que eu quero dizer para vocês. Axé para todo mundo, e vamos para frente. Axé, mãe Márcia, muito obrigada. Eu queria passar para os senhores deputados, agradecendo aqui a doutora Renata Tavares, que sobre o olhar da defensoria, a defensoria tem sido, doutora Renata, um grande parceiro das atividades parlamentares. Eu quero aproveitar e saudar aqui o doutor Rodrigo Pacheco, defensor público-geral, a doutora Maria Carmen, que exerce a defensoria parlamentar, e dizer e contar aqui com a sua presença, porque esse olhar da defensoria pública na garantia dos direitos nos mostra que o pano de fundo de tudo isso é a ausência de direito e a ausência de informação. Uma só ela colocou no chat, quando a gente reconhece o direito, a gente busca a justiça. Quero agradecer a Daiane Kuperman, que nos acompanha desde o primeiro momento, que é também integrante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, pedindo desculpas por ter que interromper, mas a sua fala deu clareza de que o quanto a população israelita é vítima da intolerância. E esses atos, muitas vezes, não chegam ao domínio público. E foi muito bom quando você colocou que por trás desse gesto de intolerância com a população israelita pode estar também um ato de intolerância com todos nós. Então, obrigada pela sua contribuição, pelos slides. Dizer para a mãe Tânia de Ansan que a sua fala nos lembra a nossa responsabilidade, porque nós temos uma legislação que autoriza o acompanhamento religioso, a assistência religiosa. Quero trazer aqui a fala de Luiz Fernando, o negro-gum, que falou de um incidente acontecido com ele que teve que se valer da sua condição de presidente do Conselho Estadual de Direitos dos Negros para fazer valer a possibilidade de fazer um acompanhamento religioso a um filho de santo. e finalmente a mãe Márcia de Oxum que traz para a gente essa coisa belíssima que é a ancestralidade. Nós temos uma querida companheira que a mim me ensinou muito que foi a deputada Dani Monteiro que hoje por acaso não está aqui. A deputada Dani Monteiro sempre fala sobre a ancestralidade. Ela representou a alerje no tribunal misto que avaliou a questão da um impeachment do então governador e quando ela fez a sua fala no plenário do Tribunal de Justiça ela fez exatamente esse gesto esse gesto de reverenciar a sua ancestralidade porque a oralidade ela dá essa característica de pertencimento não importa o que digam as leis e a lei é um fato social que é um fato que acontece sempre depois do fenômeno social ela nunca está à frente do tempo para impedir o fato social ela vem depois e a oralidade não a oralidade dá esse sentimento de pertencimento e traduz exatamente os ensinamentos então agradecendo a todas e que estiveram conosco nessa manhã eu vou passar para brevíssimas considerações pedindo desculpa aos deputados porque nós temos que estar presente em plenário daqui a pouco por conta dos pareceres que vamos emitir nos projetos que serão apresentados aqui sobre a previdência sobre o regime de recuperação fiscal então vou passar em primeiro lugar para o deputado Atila Nunes em seguida para a deputada Tia Ju para brevíssimas considerações indagando a deputada Mônica Francisco deputada Renata e deputado Valdeck e deputada Adriana se querem fazer uso da palavra deputada Renata sim deputada Mônica sim Valdeck sim Adriana sim então vamos lá deputado Atila deputada Tia Ju três minutos para cada deputado deputado Atila por favor vamos lá bom a primeira coisa eu acho que a Diane Cooperman mereceria talvez Marta um praticamente uma audiência sozinha tamanha a importância da exposição dela enfim é histórico o problema dos judeus é história não é só religioso é tudo eu acho que ela mereceria talvez um dia especial ela e mais alguém que ela queira participar é a minha opinião eu vi com atenção a mãe Tânia de Rodrigues Tânia Rodrigues sua bênção mãe Tânia a mãe Márcia sua bênção também eu peço a mãe Tânia ela ela de certa maneira ela falou se conecta com o que a mãe Márcia falou uma das duas disse que nós não acho que foi a mãe Márcia disse que nós temos bastante leis o problema é a lei ser aplicada de forma efetiva por exemplo a assistência espiritual são leis minhas elas estão em vigor você pode entrar no presídio e à vontade ninguém vai te impedir pelo menos está na lei a prática não é exatamente esta você chega lá o diretor cria um problema mas como é que é como é que não é sabe que a prática é essa evidentemente já a queixa na delegacia eu acho que quando eu eu criei a decrade eu acho que ela teve uma vantagem a equipe lá na decrade ela é uma equipe especializada em receber queixo com a cabeça aberta não só em relação ao preconceito religioso como também a homofobia o racismo etc etc então aí houve um avanço naquela delegacia pelo menos se facilita isso quer dizer não é mais registrado uma uma queixa não é uma briga de vizinhos como antigamente se fazia isso já é algum avanço algum não é um grande avanço você tem uma delegacia especializada a mãe Márcia fala sobre tolerância não sei se eu entendi bem mas uma certa ela é reticente sobre o é uma intolerância hoje eu sou absoluta estou absolutamente contigo que o termo intolerância é equivocadíssimo equivocadíssimo a palavra correta é preconceito religioso sim é racismo religioso sim não é nada de intolerância intolerância pode ser boa ou ruim você tem a intolerância do sujeito que é intolerante em relação ao consumo de drogas dependendo do ponto de vista ele é uma intolerância boa tem a intolerância do cara que te tolera é indulgente é complacente tem paciência com o que você acredita agora o preconceituoso Marta ele agride ele bate ele incendeia ele mata o preconceito o uso intolerante não intolerante fica naquele limite naquele limbo ali então eu acho que algumas coisas foram ponderadas aqui interessantes a lei de silêncio é de minha autoria no embasco é datada de se me falha a memória 26 de maio de 1976 eu nem me lembro mais e a lei do silêncio era uma das razões pelas quais os terreiros eram perseguidos e hoje a lei já mudou é óbvio é óbvio só que nós vivemos em outros tempos em que o ruído ele é controlado pelo Tonama tem algumas coisas que você também tem que levar em consideração mas apesar de todas essas leis de tudo isso nem todas são cumpridas por várias razões tem municípios por exemplo de Alvaraz ainda e o Alvaraz foi extinto pelo meu pai como deputado em 1960 e tal isso que dentro da capital do Rio de Janeiro para terminar porque hoje nosso tempo ele é bem exíguo eu diria para vocês que diante do que se falou e alguém falou aí rapidamente eu acho que o grande drama que nós temos pela frente ao final dessa CPI é inquestionavelmente o problema dos traficantes das comunidades expulsando terreiros e essa moda descer e pegar aqui no asfalto nós vamos ter um problemácio haja vista as milícias haja vista as milícias que ficam incontroláveis praticamente você resolveu o problema da milícia me perguntaram qual é a solução eu respondi não sei agora não sei e no momento que todo mundo descer para o asfalto e começar a fechar terreiro no asfalto aí realmente nós vamos perder o controle mas eu acho que isso é assunto para uma outra reunião pronto tem meus três minutos quatro minutos obrigado Marta está sem microfone Marta mas fui acompanhando ali do carro não é a mesma coisa que a gente não consegue anotar direito mas eu consegui acompanhar ainda bem e a minha assessoria também já estava já estava aí ligadinha plugada desde cedo eu gosto de já estar na sala sentadinha para acompanhar todos os né primeiro aqui saudar a todos os palestrantes de hoje né que trouxeram aí grandes contribuições para essa CPI a doutora Renata que é a defensora pública trouxe alguns relatos de acontecimentos lá em Duque de Caxias a Daiana Kupman que também nos acompanha desde sempre e é capelã como eu nós somos da mesma capelania né tivemos eu fiz questão de fazer parte de uma capelania que fosse ecumênica porque é o que eu defendo né o que a gente a gente preza a liberdade religiosa e a culpa não é da mesma capelania que eu e aí trouxe também muitas informações relevantes de algo que ela citou que é importante com relação aos modos operantes de fato os modos são sempre os mesmos né contra todas as religiões aqui a gente sabe e vem frisando que as religiões de matriz africana é que vem sendo mais atingido sem prejuízo de que muitas tantas outras como as igrejas católicas igrejas evangélicas e os judeus que vem sofrendo grandes perseguições religiões a mãe Tânia né que aí trouxe o fato de que ela nunca no caso o tempo dela nunca sofreu nenhum ataque mas quando ela relata que as pessoas quando ela veste o branco olha ela meio estranhamente isso já é um fato de discriminação né já é uma postura discriminatória quando as pessoas já olham meio atravessado a roupa que você está vestindo por conta da sua religiosidade né então a gente vê ali presente um ato de desrespeito religioso eu já aboli deputado Atlas o termo intolerância eu estou usando agora mesmo o ato de desrespeito intolerância você não cabe é o desrespeito mesmo a liberdade religiosa das pessoas né saudar também a mãe Márcia de Oxum que também tem um projeto lindíssimo aí e que teve dificuldade na hora de buscar isenção do ICMS da energia ressaltando que essa lei ela contempla todos os tempos religiosos todos dependente da sua matriz pode ser um tempo espírita um bandista candomblessista evangélico budista todos os tempos religiosos então não tem por que ter discriminação ou mudar os trâmites porque se trata de um terreiro porque todos tem o mesmo direito a lei contempla a todos então conte com o nosso apoio aí inclusive já foi sancionada mas reafirmada aí pelo governador e se a senhora tiver dificuldade estamos aí à disposição a gente ainda tem muito avançado a deputada Marta Rocha e todos os presentes deputado Valdeck a deputada Renata a deputada as deputadas presentes mas eu acho que essa mais uma vez eu reafirmo que essa CPI está nos dando aí um norte para a gente traçar caminhos que possa pelo menos mitigar essa situação cada vez que a gente dá um direcionamento toma uma postura a coisa se torna mais viável então aqui me colocar mais uma vez à disposição a mim e ao meu gabinete que é bastante eclético tem todas as religiões presentes e dizer que me sinto muito feliz de fazer parte dessa dessa CPI em especial e da condução que ela vem seguindo depois deputada Marta Rocha eu tenho um material da minha igreja que trata dos terreiros do apoio aos trabalhos sociais aos terreiros que eu gostaria de compartilhar com a CPI para que fosse incluído também no relatório eu acho importante e outras igrejas também que já vem trabalhando com essa linha de apoio social aos terreiros contribuindo junto com eles a parte social que os trabalhos que os terreiros fazem e os centros espíritas são de grande relevância e a nossa igreja tem ajudado muito dado as mãos temos dado as mãos e feito um trabalho de apoio aos terreiros e as mães na sua maioria são mulheres que fazem esse trabalho social e a gente tem junto a nossa igreja a mãe Marcia e todas as mães que aqui fizeram o seu relato conte com o apoio nosso na área social dos trabalhos sociais que os terreiros desenvolvem muito obrigada e uma excelente tarde obrigada tia Ju deputada Renata em seguida deputada Mônica Francisco bom já quase boa tarde vai dar meio dia agora acho que essa oitiva da CPI contra a intolerância religiosa vem nos trazer um enriquecimento com a fala de Mãe Márcia de Oxum com a fala da Yalorixá Tânia Rodrigues e também tudo que trouxe aqui em termos de dados a senhora Daiane Cooperman acho que a gente tem nessa CPI uma função importante além de ouvir e ouvir as mazelas do que está colocado no dia a dia do racismo estrutural como colocou aqui Mãe Márcia de Oxum o quanto que isso atravessa um cotidiano da realidade a partir daqueles e daquelas que professam as religiões de matriz africana o quanto que isso ataca não só a liberdade religiosa mas também a liberdade de ir e vir como e de se expressar em todos os seus os seus parâmetros se a gente lembrar um pouco do que o ISP trouxe em termos de dados sobre a intolerância religiosa é assustador só ao longo do ano de 2020 1.355 registros de ocorrência de crimes podem estar associados diretamente à intolerância religiosa e quando a gente bota uma lupa sobre esses casos sem dúvida nenhuma a gente tem ali um maior com maior vitimados no processo o nosso povo de santo nosso povo de terreiro e evidentemente quando a gente olha ainda para os dados desse ano que ainda não foram compilados mas todos os dias a gente tem muito acesso a ações de intolerância religiosa aqui dentro da LERJ a gente acaba acompanhando muitos desses casos e no entanto a gente vê efetivamente um aumento substancial desses casos então eu acho que nesse sentido é fundamental que a gente construa a partir desta CPI formas de incentivar também as denúncias de incentivar que aqueles e aquelas que estejam aí em processos de violência enfim religiosa em processos onde as suas religiões acabam sendo atingidas justamente porque a intolerância religiosa está colocada sobre os corpos em especial sobre os corpos pretos a gente precisa fazer com que essa CPI tenha essa condição de construir formas de dar visibilidade de consequências concretas aos casos de violência e de intolerância religiosa então eu quero deixar aqui essa observação muito rápida mas que traz cada vez mais a importância dessa CPI estar acontecendo nesse momento histórico acho que isso nesse sentido é fundamental registrar então eu agradeço muito obrigada mãe Márcia de Oxum um abraço com a benção minha mãe e agradecer aí a oportunidade de poder ouvi-las e também de construir formas de resistência mas não só de resistência mas de existência dentro do candomblé dentro de todas as religiões de matriz africana que hoje são as principais violentadas pelo processo de intolerância religiosa muito obrigada presidenta seguimos na luta obrigada deputada Renata deputada Mônica Francisco se encontra por favor deputada Mônica deputada Mônica vou passar então para o deputado Valdeck e vou verificar deputada Mônica por favor deputado Valdeck obrigado deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados quero fazer aqui uma saudação muito especial às nossas convidadas de hoje que nos proporcionaram debates reflexões de alto nível minha amiga Renata defensora Renata Tavares que fez um trabalho memorável memorável na Baixada Fluminense em Duque de Caxias reafirmando a defensoria como símbolo de defesa do direito da cidadania quero cumprimentar a professora Diane Cooperman e aí aproveito para mandar por você Diane um abraço para a professora Esther Kozowski eu sei que vocês fazem um trabalho juntos há muito tempo faço uma saudação muito especial a você e as mães Tânia de Açã uma em Márcia de Oxum minhas amigas aqui eu peço bênção também a ambas e ressaltar em primeiro lugar a importância de termos desse debate por um lado o depoimento da exposição detalhada da professora Diane Cooperman falando dessa perseguição ao povo judeu que é uma perseguição milenar ao mesmo tempo Renata a presença de representações muito muito genuínas das religiões de matriz africana que sem dúvida alguma estão no centro das perseguições e da violência desfechada por intolerância religiosa e aliás eu quero já destacar que a Ju mencionou e eu quero ressaltar que desde o início da CPI relatou Atila Nunes eu acho que a gente precisa contribuir com o debate nacional questionando a semântica desse debate intolerância coisíssima nenhuma é violência é racismo é ódio é desrespeito intolerância é um eufemismo é um eufemismo que adocica que educora a pílula de um processo profundamente violento quero também ressaltar deputada Matarrocha tenho repetido isso aqui e vossa excelência vai me permitir fazê-lo novamente a importância de avançarmos com o trabalho de fusão dos valores e dos ideais de respeito à diversidade religiosa no contexto escolar no ambiente escolar é muito importante que a gente possa desde logo desde logo favorecer que as crianças e adolescentes na escola desenvolvam esses princípios e valores de respeito à diversidade religiosa e por último eu quero também falar da centralidade com que essa CPI tem tratado e o relatório tratará dos problemas relacionados aos constrangimentos e assédios sofridos pelos terreiros de candomblé e de umbanda por parte de organizações criminosas já teve um tempo em que o Estado tutelava e criminalizava essas práticas não é isso, Atila? Vinte a campanha liberte o nosso sagrado da qual a Assembleia Legislativa participou de maneira muito intensa mas há que se falar também desse fenômeno recente, atual e gravíssimo que é a criminalização é a tutela é até uma contradição por parte de grupos criminosos de bancos criminosos que passam a definir padrões de funcionamento regramentos absolutamente inaceitáveis em nome da liberdade religiosa que a Constituição assegura por isso eu quero fazer essa manifestação e falar da importância do comentário que a Renata fez aqui no chat enquanto a mãe Márcia de Oxum mencionava Marta que é uma diferença sensível sutil mas muito importante que é a seguinte se é muito importante se é central ter acesso à justiça o acesso à justiça não garante o acesso ao direito é preciso estabelecer essa distinção é importante ter acesso à justiça mas é importante também quem se tendo acesso à justiça se tem acesso ao direito isso é fundamental grande abraço a todos e todas uma saudação muito especial as nossas convidadas que qualificaram mais uma vez essa rodada de trabalhos da CPI obrigado Marta eu quero justificar que a deputada Mônica Francisco ela está com dificuldade como sistema e não está caiu e não está conseguindo retornar mas deixou aqui os seus agradecimentos pela manifestação de todos os palestrantes deputada Adriana Baltazar presidente obrigada pela oportunidade de falar aqui vou ser bem breve diante do andar da hora enfim eu ia começar falando aqui do meu repúdio do meu sentimento de indignação com os últimos acontecimentos aqui da nossa cidade nosso estado em relação ao padre Omar e depois em relação ao ataque sofrido ao santuário do Zé Pilintra mas ouvindo a convidada Daiane eu fiquei impressionada como um dos motivos que esse tema para mim é muito caro como eu já falei aqui foi por eu ter estudado num colégio que respeitava essa diversidade era um colégio católico judaico digamos assim então eu tive que convivir com essa cultura durante muito tempo e eu fico de fato apesar da gente saber viver o nosso cotidiano sabendo que esse preconceito ainda existe esses crimes como bem falaram os deputados que me antecederam aqui não tem tolerância nenhuma tem vandalismo tem crime tem enfim então eu fico eu fico chocada com a apresentação dela de ver que coisas que a gente achava que eu na minha vivi vivi cresci né com uma coisa que já estava sendo na nossa cabeça resolvida que a gente já estava num outro patamar a gente tem que ver com esses relatos todos como que voltou tudo a história está voltando toda e a gente ainda tem que enfrentar isso então quer dizer a indignação é geral a gente tem falado muito aqui no preconceito nos crimes contra as religiões de matizes africanas mas a gente vê que isso é geral infelizmente então só deixo aqui registrado esse meu repúdio tudo isso e mais uma vez deputada deputada e presidente dessa comissão que muito me honra me colocar ao seu dispor para que a gente faça que essa CPI seja de fato produtiva para toda essa problemática concordo com o deputado Valdeck como é importante a gente instituir isso nas escolas vi de meu exemplo que cresci com essa diversidade foi tão importante para mim e quando você cresce desde pequeno é muito difícil depois você se tornar um desses criminosos intolerantes preconceituosos que a gente vê por aí então só deixar aqui a minha contribuição meu orgulho meu agradecimento aos palestrantes dessa manhã eu vou ser muito antipática mas vou passar dois minutos para cada palestrante poder fazer suas considerações finais porque nós obrigatoriamente teremos que fechar a sala por força do que determina o regimento dessa casa então doutora Renata para suas considerações então para terminar eu esqueci de falar com vocês que a prefeitura de Caxias depois de toda essa movimentação fez um está com um projeto muito legal se fosse vocês também chamava a Júlia que não sei como é que está a agenda da CPI a Júlia Paula e ela está pensando em fazer formação de professores para na Secretaria de Educação para atuar nas escolas porque aí você tem dois tipos de violência que eles estão querendo combater ali a questão da violência doméstica que é muito complicada em alguns territórios do que o de Caxias e a outra é a questão da intolerância religiosa então assim é aquela coisa se a gente como a deputada falou se começa desde pequeno já vai aprendendo esse projeto é a coisa mais linda que eu vi é a essência do que eu falei a gente sai da ideia de um direito que é pensado através do sistema de justiça para um direito que é pensado efetivamente por todos os poderes especialmente o executivo muito obrigada por vocês me receberem aqui por vocês me escutarem e qualquer coisa estou à disposição obrigada doutora Renata Daiane Kuperman mais uma vez pela oportunidade e dizer que realmente a educação é fundamental e é algo que a gente já fez muito inclusive com as regiões administrativas a gente percorria juntávamos o grupo do diálogo isso nos anos 90 juntávamos o grupo de diálogo num programa da Unesco que era educação para a paz não para os pais mas que juntava toda a comunidade e junto esses grupos de diálogo íamos passar o dia inteiro nas escolas e falando no sábado era sábado e falávamos sobre a importância desse diálogo desse respeito desse conhecimento muito dando curiosidade às pessoas de conhecer o outro da gente que nunca tinha visto um judeu de repente ver que não tem rabo não tem chifre é algo que choca acreditar que pessoas ainda pensam nisso isso vai terminar dizendo que estamos em plena festa de Sukkot que é a festa das cabanas que lembram os 40 anos de peregrinação pelo deserto mas que são o símbolo maior do diálogo porque nessa Sukkot era importantíssimo reunir as 70 nações existentes da época então vocês vejam só que na Bíblia se diz judeus tem que reunir embaixo da sua tenda 70 nações e falar as 70 línguas para que ninguém se sentisse excluído então é a inclusão por excelência é o diálogo por excelência e aquilo que norteia a nossa vida a todos obrigada por essa CPI e se quiser que eu volte terei o maior prazer um beijo muito grande Marta obrigada pelo convite e obrigada Adriana obrigada quero passar então para a mãe Tânia Jansan obrigada pelo convite mais uma vez e espero que essa reunião seja um caminho agora mais perto para a gente ter respeito e para a gente ter mais união que os orixás nos dê um caminho bom e dê forças a vocês para ajudar a gente nessa luta muito obrigada a todos obrigada mãe Márcia de Oxum mãe Márcia de Oxum mãe Márcia de Oxum por favor mãe Márcia de Oxum mãe Márcia de Oxum por favor olha eu vou pedir desculpas a mãe Márcia mas eu acho que houve algum problema também com a questão do sistema dela vou insistir mais um pouco mãe Márcia de Oxum por favor para suas considerações finais mãe Márcia mandou mensagem avisando que travou eu indago a mãe Tânia Jansan se quer acrescentar mais alguma coisa e utilizar o tempo de mãe Márcia por favor eu peço que vocês tenham bastante força para todo mundo se unir porque Deus colocou a gente nesse mundo para ter união para sermos felizes e ajudar nessa como disse o deputado uma intolerância isso daí é uma agressão que os ai gente desculpa agora que eu consegui voltar deixa ela falar um beijo deputada Márcia por favor para suas considerações obrigada mãe desculpa desculpa porque eu sou péssima com a tecnologia tive que pedir ajuda aqui eu caí bem eu estou feliz de estar aqui com a mãe Tânia com as nossas irmãs de outras religiões e espero que a gente possa desenvolver um trabalho a senhora e a toda a equipe que está aqui nessa nessa CPI esse trabalho de extrema necessidade e é isso quero teria muitas outras coisas a falar mas hoje não dá então vamos continuar aí na conversa né e os apontamentos que eu fiz aqui e na próxima vez eu estarei presente se assim for convidado muito obrigada a todas e todos que acompanharam essa audiência da CPI obrigado as nossas convidadas aos deputados aqui presentes peço desculpas mas por força do regimento interno temos que encerrar nossa audiência então agradeço a TV Alerja a todos e todas que nos acompanham pela TV Alerja declaro encerrada a presente audiência um abraço a todas e todos muito obrigada a vez a todos e todos